Flock é de mim, é minha clique Ponho rappers nunca frega O gajo não tá nos Miami Mais intenso é fazer hits Esses rappers são canichas Eu sou mais furões do que um pedo E um gajo tá fundo a carreira Mais fundo que o Titanic Um gajo tem tua chique na minha dick No móvel ela tem a minha pique E não importa se eu tô na TPA ou na ZAP Flock é se o meu swing é sick Um gajo pertence à elite Malay que não há quem não fique Não tenho nada a ver com esses rabos Mas maniga, I'm the shit Sou uma explosão nesse game Me chamem todo o dinamite Todos fazer esses whap Tipo são desferovite Intenção é dar nas vistas People sou conjuntivite E se um gajo já é bom sozinho Imaginem conjuntivite E mano a mano eu tô capta esses manos E sou uma certeza a brada não engano Eu tenho power range Eu tenho o poder da vende Então não venhas aqui te armar em tano Nigga eu causo dano a esses bacanos E nigga eu não maio em nenhum mês do ano Quantas dicas tenho? Tantas dicas balas Que dá impressão que a minha boca é um cano E um gajo não tá na rock Mas tô sempre com meus fellas Dá-me a chover na minha vida E um gajo nem usa umbrella Minha nova bitch é francesa Parecida com a Cinderella E um gajo nem fala francês mas a minha tica conhece bem a língua dela A mim ninguém diz não faz isso Claro o meu nome não é bela Tenho patentes na street Eu sou um general cinco estrelas Post-a demasiado elevado Parece um galã de novela Meus rappers eu sou um modelo A memo senta numa passarela Não tenho favoritismo com cores mas a matar rappers um gajo na amarela O vosso ódio me dá sangue mesmo quando um gajo não come cabidela Na lista dos melhores um gajo tá incluso Já tu não fazes parte dela E a mesma tu nunca serias bem-vindo Nem que casasses com a Stella Pra vocês um gajo não trabalha Mas sei que admitem que eu sou perigoso És melhor do que eu? Nigga fala sério People não desiste nem quando tá no gozo O sucesso tá a fazer barulho Tá tipo liguei o módulo estrondoso Quando o molado calma é tipo o O molado calma e quando eu tô nervoso Eu tô todo bom pra pegas In this fucking building Killing these niggas There are some mixtape bars in the building Ricardo Orange, cap dessa cena Esse foi o recado pra esses niggas E como dito os mais velhos recado dado É bom que tenho apanhado